Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar das características das formações vegetais. Essa aula é importante porque ela vai fornecer para vocês um arcabouço de palavras que vão funcionar como se fosse um dicionário para que nas aulas seguintes vocês consigam entender as características que envolvem os biomas existentes. Na superfície arreste de uma maneira geral e especificamente no território brasileiro. Como é que eu fiz aqui? Eu me preocupei em dividir essas palavras em relação a determinadas classificações, a determinados critérios. Levei em consideração o critério das características das folhas, da unidade, que obviamente vai ter relação com o índice cloviométrico, da variedade, ou seja, da biodiversidade existente em relação às formações vegetais e dos tipos de formação, o extrato, o tamanho da vegetação. Antes de falar dessas classificações, eu queria comentar com vocês essa frase aqui. A vegetação é o espelho do clima. Por que, gente, que essa frase é verdadeira? Por que? A vegetação vai refletir basicamente dois elementos climáticos que nós já vimos anteriormente, que são a temperatura e a umidade. A temperatura é importante por quê? O calor vai ser importante para qualquer tipo de reação química que ocorra na fisiologia dos seres vivos. Então, como eu disse para vocês, em uma determinada quantidade ele vai ser favorável à existência de vida. Não é à toa, gente, que as maiores biodiversidades, as maiores concentrações vegetais e as florestas mais densas, elas vão se concentrar nas zonas mais quentes da Terra, que são as zonas intertropicais, que ficam entre a linha do Equador e os trópicos. Assim, os climas tropical e equatorial são os climas mais favoráveis à existência de vida. E outro elemento importante é a umidade. Por quê? Porque a umidade, ela diz respeito à existência de água na atmosfera, que vai ter uma forte relação com o ciclo hidrológico, que é aquele que faz com que a água passe do estado gasoso para o estado líquido. Regiões da superfície terrestre que têm boa disponibilidade hídrica, índices pluviométricos constantes, também tendem a ter uma biodiversidade elevada. Começando com a classificação em relação às folhas. Podemos falar que uma vegetação é perene folha, ou perene, quando ela tem folhas ao longo do ano inteiro. Não existe uma estação que seja uma estação mais seca, quando ela não precisa perder as folhas para tentar evitar que a evapotranspiração seja maior do que a capacidade desse vegetal de absorver água. Então, uma vegetação perene folha, ela é característica de climas úmidos, com índices pluviométricos constantes. Uma vegetação caduce folha ou decidua. Diferente da primeira, ela vai perder folha em um determinado período do ano. Essa vegetação vai passar por um período mais seco. E aí é uma forma dela se defender e armazenar água. Uma vegetação mate foliada é aquela que tem folhas largas. Essas folhas vão fazer com que a superfície de contato do vegetal seja maior e, consequentemente, as taxas de evapotranspiração também vão ser. Então, formações vegetais que contam com vegetação lá de folhada, via de regra, também possuem índices pluviométricos constantes. Porque esse vegetal, à medida que ele alimenta a atmosfera com umidade a partir do processo de evapotranspiração, também recebe constantemente chuvas, fazendo com que ele não corra risco de desidratar. Vegetação aciclifoliada. As aciclifoliadas possuem folhas finas, no formato de agulhas. Cuidado, agulha é diferente de espinho. Por que elas precisam ter a folha fina? Geralmente, essas vegetações são características de clima frio, que possuem como tipo de precipitação a neve. E aí, essas folhas impedem o acúmulo da neve. Ela é prejudicial porque ela é pesada, então ela pode fazer com que o vegetal caia. Um outro motivo importante é que essas folhas muito fininhas reduzem a superfície de contato e permitem ao vegetal armazenar água. Por que é importante para o vegetal ter uma folha grossa? É uma forma dele se defender em relação à perda de água. Então, vegetações esclerófilas passam por alguma estação, pelo menos, que tenha chuvas menos abundantes e constantes. Se nós formos classificar em relação à umidade, nós podemos identificar as plantas hidrófilas como aquelas que estão adaptadas a viverem em ambientes alagados, excessivamente úmidos. O que é diferente de uma planta hidrófila, que está acostumada a viver em um ambiente úmido. Mas, Miral, eu não entendi a diferença. Uma coisa, gente, é você viver dentro d'água, que nem uma Vitória Regia. Outra coisa, você viver em uma região que chove bastante. A vegetação tropófila é aquela que consegue se adaptar a uma região que tem estações do ano secas e estações do ano chuvosas. Se vocês pararem para pensar, obviamente que esses elementos, essas características, elas se misturam. Se uma vegetação é adaptada a períodos secos e períodos úmidos, consequentemente, uma forma de defesa dela é perder as folhas. Então, na maior parte das vezes, uma vegetação tropófila, ela também vai ser caducifônica. Uma vegetação homrófila é sinônimo de floresta fluvial. Ou seja, uma floresta que tem sua umidade decorrente dos constantes índices pluviométricos. A vegetação alófita é aquela que vai estar adaptada a salinidade elevada, tipo os manguezais. Classificação quanto à variedade, à biodiversidade. Existem formações que tendem a ser mais homogêneas e outras mais heterogêneas. Isso, gente, vai ter uma forte relação com a biodiversidade. As regiões de clima mais quente e úmido vão ser mais heterogêneas. Conforme essas características vão faltando, a vegetação tende a ser mais homogênea. Classificação quanto ao tipo de formação. Existem três tipos básicos de formação. A formação arbórea, a formação arbustiva e a formação herbácea. A formação arbórea é aquela que tem grande porte. Para um vegetal ter um porte elevado, consequentemente ele precisa de alguns elementos fundamentais, como sais minerais e água. A arbustiva é uma vegetação de médio porte. E herbácea é aquela vegetação rasteira, que tem aproximadamente o formato de uma gramínea. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui as características das formações vegetais. E na aula seguinte nós vamos falar sobre os principais biomas existentes no mundo. Tá certo? Um beijo! E aí E aí E aí